Ai, Karate é mais violento que Jiu Jitsu, me dá aflição. Mas eu gosto de ver o Dado lutar. É um estilo fluente, como se fosse um movimento só no corpo todo, sabe? E a Maria, não veio? Não, não, ela foi de motorista do carro do casal. Primeiro ia dar uma volta pela cidade e depois ia pro hotel. Coisa doida! Pra que volta turística se os dois são aqui do Rio? A senhora essa teve que ter pago o hotel só até as seis, pra ter desconto. Aí depois pôs confete em cima pra disfarçar. Cara, o que é aquela parede lá? É o cara que o Dado vai enfrentar. Bastante gente? Notação completa. Ela não tá aí, nem vai vir. Vai. Ela tem medo do desconhecido, mas ela me quer. Guardar um lugar? Sim. Que dê pra eu ver fácil. Salinas tá aí. Marradão. O cara que vai ter a honra de me patrocinar? Brother, arrebenta hoje que tu tá no vale tudo. O nego é grande. É. E tem uma watch difícil de encarar. Sabe imitar pra eu dar uma encarada? Claro. Prendeu o pé, cara? Meu irmão, tu caiu muito mal, hein? Com o braço. Não, não, não. Só foi a pancada. Vai lá, vai lá. Não deixa o homem da grana sozinho. Vai. Deixa comigo. Agora é a tua parte. Cara, tu ferrou o braço. Ninguém precisa saber. Tá maluco? Fala tua meia bomba. Não vou perder essa chance. Se eu cancelo essa luta, perco a confiança da Bárbara, perco ela. Meu filho gaustudo. Tu cala a boca. Ô, dona Maria, é o seguinte, sua destrambelhada. Tu tá me achando com cara de gripe pra ficar dando pirueta em volta no Cristo Redentor? Ai, Vudu, eu só fiz o caminho que o senhor Orestes pediu. Ai, eu tô toda descadeirada daquele carro. Descadeirada? Descadeirada tu vai ficar agora, minha nega. Que que é isso? É alguma banda de rock? É uma moça que foi encontrada na ilha deserta. Parece que é uma úlfaga. Gente, vocês não sabem a maravilha que foi ser resgatada daquela ilha deserta no meio do nada. Se não fosse o Ha Ha aqui, eu não estaria aqui assim pra vocês me fotografarem. Gente... É muito bom, tá viva! Né? Patrícia! Maria! Vem que o Dato falou que você tava viva. E você acha que um helicópterozinho ia me derrubar? Minha, foi um sufoco. Eu fui pra lá no meio de uma ilha deserta, no meio de um nada, embaixo de um sol escaltante. Você já imaginou? Sim. Eu não tinha nenhum protetorzinho. Ainda bem que o Ha Ha tava lá pra me fazer sombra. Ha Ha, essa é a minha amiga Maria. Eu sou o Ha Ha. Prazer. Mas afinal de contas, o que que aconteceu, Patrícia? Ué, o helicóptero entrou no meio de uma nuvem que não acabava mais. E daí também não me lembro que eu tava brincando com o bonequinho do Ha Ha. Quando a gente foi ver, o helicóptero tava batendo na água já. Eu saí nadando e fui parar numa prainha. Numa ilha deserta, menina. Achei que eu fosse morrer de fome. Ainda bem que o Ha Ha sabe trepar num coqueiro pra pegar coco. Que uma maravilha. Nossa, não faço ideia. É, foi ótimo. Ha Ha Ha. E choraram muito a minha morte? Hum, nem desconto. Ô seu motoneiro, ô seu desgraçado. É o seguinte, olha essa joça aqui nesse quarto que você me arrumou. Não funciona nada direito, tá vendo? A luz, você aperta, só acende o tiquinho de nada. A minha noiva, Maria Katia, foi no banheiro, tadinha, e insertou com a pulsa na porta. É o dimmer, cavaleiro. É o quê? Dimmer. É o botão que regula a intensidade da luz. Se o senhor girar o botão, a lâmpada fica mais forte. Tem dado esse negócio de dimmer não, meu? Luz que a luz. Você mete o dedão lá, o treco acende, tá entendendo? Tá tudo errado, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Puduzinho, eu tô tão sozinha. Já vou, meu amor. Foi problema do Dimas. Tá. Que o Dado adivinhou que eu tava viva, eu já sei, né? Porque eu gosto da tua área de reserva. Mas me diz uma coisa. E o Angu? Não. Ele ficou tão agoniado que ele fez uma loucura. E ele casou com aquela mucreiazinha ali? É, eu vim trazer os dois pro Lodimel. Mas só passando por cima do meu cadáver. Que, aliás, tá em ótimo estado. Tchau.